Puta que pariu! Quem te disse que somos casados? Anando Jardim! Desde que expediu um documento forjado, Raimundo Flores do Campo. Olá, sogrinha! Prazer em Révila! Sogrinha é a puta que pariu, seu idiota! Por favor, pai! É necessário você e o papai fingirem que estão casados. Afinal, vão vir parentes de Hollywood e a cidade do cinema. E eu com isso? Eles que se fodam! Que se fodam nada! Por uma atrapalhada do destino, temos parentes que odiamos casados. É nossa obrigação parecer que somos uma família normal e ajustada. Família com você? É ruim, hein? Preferiria me casar com uma zila idiota. Você também não é minha primeira opção como marido. Mas temos que fazer isso pelo futuro da troliza. Crianças, procurem não ficar fazendo mais peraltices que o normal. Vamos receber parentes. Inclusive uma prima de vocês. E como vamos nós dar bem com alguém que não conhecemos? Ah, vocês vão adorar. Ela se parece com a troliza quando era pequena. Ih, agora piorou. Já não estou gostando dela. Ora, o que é isso, crianças? Não pode ser tão ruim assim. É ainda muito pior. Nosso filho trol vai ter que fingir que está casado com aquela pulga de chapéu. Pobre tio trol. Não queria estar na pele dele agora. O que vocês fazem aqui tão cedo? Viemos felicitar você, George, e desejar sorte e que se de bem no seu teste no trabalho. Oh, sim, claro. Com o apoio de vocês, sei que vou o conseguir. Mal posso esperar para esfregar a minha vitória na cara da bruxa velha da sua mãe. Muito obrigado, George. Eu também estou apoiando você. Braulina B. Não fique descabelando o palhaço no chão da sala. Pessoas decentes fazem isso no vaso sanitário. Estou puta, mãe. Essa namorada do vovô está obrigando o vovô a abrir mão um dos maiores prazeres. Adorava ver o vovô mexendo na seu enorme órgão e disparando, derrubando as latinhas. E eu queria que ele me ensinasse a fazer isso também. Aí, eu daria uma lição naqueles garotos putos que dizem que meninas não podem fazer tiro ao alvo, só porque não temos pinto. Sei quanto isso é triste, querida. Mas seu avô já tomou sua decisão. Agora, me dê licença, que preciso impedir que sua irmã, a Braulina, enfie seu ursinho na periquita dela de novo. Tchau. Tchau. Tchau.